olá pessoal seja bem vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras configurações meu nome é messias no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como fazer a digitalização na impressora hp laserjet mfp 135w caso esse vídeo seja útil pra vocês deixe seu like inscreve no canal compartilhe e ativa o sininho pra você ser notificado aí com os vídeos novos tem vídeos diariamente aí no canal ok só ativar o sininho e que você vai ser lembrado então só para fazer digitalização você primeiro tem que baixar os drivers completo da impressora ok caso você ainda não instalou este equipamento você tem que vir aqui na linha de pesquisa do google chrome e de escrever que o drive hp 135w que é o modelo né em vez de ficar procurando você coloca aí de uma vez dá um enter na primeira linha de pesquisa é você clique aqui porque porque tá aqui o suporte ponto hp ponto com e está aqui é o nome do equipamento vai entrar no site da hp é aqui está a fotinha da impressora o seu índice já está detectado e tem aqui o drive completo você clica aqui em qualquer um desses dois eu preferir nesse primeiro aqui clique neste aqui que ele vai baixar o instalador após baixar o instalador aqui no canto inferior esquerdo seu monitor você clique para abrir e segue os passo a passo lá no meio do vídeo aliás lá no meio da instalação é você escolhe lá usb ou wireless vou deixar na descrição desse vídeo como fazer a instalação completa é dos drivers tanto no usb quanto no wi-fi tem vídeo aí já mostrando os passo a passo ok após você terminar de fazer a instalação completa né é você fecha e vai lá na no iniciar do seu do seu computador iniciar aqui em iniciar do seu windows e clique vai em todos os programas aqui tem uma pastinha da hp clique aqui vai estar hp mfp scan ok hp laser jet printer aqui vai ter vai estar aqui hp mfp scan no momento ele não está porque eu arrastei ele para a área de trabalho você pode clicar só em botão direito e enviar para a área de trabalho eu arrastei ele para cá então ele está aqui ó então ele saiu daqui e foi para cá ok você clica aqui para fazer digitalização digitalização esse íconezinho aqui ó esse programa que vai ser usado para fazer digitalização ok clique duas vezes que ele vai abrir esse programa aqui é muito parecido com a com o da samsung ok praticamente é a cópia da samsung né até porque essa impressora hp m135w é praticamente idêntica da impressora samsung m2070w ok passando a dica para vocês aí é a mesma mecânica e mesmo digitalização praticamente tudo igual aí ok pessoal então seguinte após fazer todo esse processo né de instalação abre esse programa de digitalização aqui é você vai precisar de configurar de colocar aqui o modelo da impressora né você vem aqui ó nesses três pontinho clique aqui aqui você vai escolher qual é a impressora né vai escolher a impressora que está instalada se você já fez a instalação direitinho deu certo se você escolhe o usb na conexão você escolhe o usb aqui se você instalou ela no wi-fi por exemplo você escolhe o wi-fi ok caso nenhum dos dois esteja aqui você vem aqui em adicionar ok clique aqui em adicionar que ele vai procurar é a sua impressora ok como eu já instalei ela na usb e no wi-fi então ele está presente aqui os dois pra mim aqui ok então vou escolher esse aqui que é o wi-fi tá no ip192.68.0.8 aqui no meu roteador clique aqui e clique em ok após você clicar em ok vai estar mostrando aqui ó é o modelo da impressora e o ip né no caso aqui com a r-fi se fosse usb estaria mostrando aqui é a porta usb 03 alguma coisa assim ok vou voltar aqui de novo aqui ó estarei mostrando isso aqui ó hp exegete 35 usb 003 ok aí quando você quando ela ela você selecione aqui ou a impressora né e a porta né por exemplo todos esses ícones aqui ó irão acender né digitalização rápida você tem a opção aqui de fazer digitalizar nessa impressora usando digitalização rápida digitalização avançada livros fazer digitalização em livro ok e esse aqui ó configuração enviar fax não tem ok ok aqui você pode escolher aqui ó por exemplo aqui ó se você fazer uma digitalização rápida você vai clicar aqui e vai começar a fazer a digitalização rápida o próprio nome já mostra né digitalização rápida coloco o documento lá no vidro e clique aqui que já vai fazer digitalização agora avançada você clica aqui ó por exemplo vai ter outras opções aqui ó fazer é digitalização de imagens de documentos de textos livros e de montagem de cartaz ok geralmente pessoal usa aqui documentos escritórios home office essas coisas assim né só usa mais é documento ok clique aqui em documento ele vai abrir essa parte aqui se você quiser maximizar aqui o programa né o software você consegue ver melhor né é aqui aqui na aqui do lado esquerdo aqui ó tem algumas barras né de fazer fazer o ajuste né aqui você pode ampliar aqui você pode reduzir aqui você pode virar para a esquerda virar sentido horário anti horário ok apresenta ver ok aqui você pode redefinir voltar o que era original ok então é isso agora vamos lá na digitalização é aqui do lado direito do lado direito tem esses tipos aqui de digitalização você pode escolher digitalização colorido escala de cinza escala de preto e branco ok então você pode ficar à vontade aqui geralmente deixa colorido mesmo o tamanho você pode escolher aqui o tamanho da digitalização carta tem vários tamanhos aqui de papel ok vai de a quatro a cinco até esses aqui né é meio carta meio o girado e tal executivo e tal mude aqui para quatro né geralmente é o tamanho que o pessoal mais usa e aqui é vidro de leitura né não tem outro se a impressora fosse se ela tivesse a df né se por exemplo além do vidro ela tivesse aqui uma parte de cima que você coloca várias folhas e aí ela ia puxando uma por uma estaria aqui também aqui ó além do vidro de leitura estaria aqui seria escrito a df aqui ok alimentador de documentos como não tenho impressora igual da samsung que a m2070 só tem a base de vidro né então só vidro de leitura a resolução geralmente 300 dpi já tá ótimo mas você quiser uma resolução melhor né ou inferior a 300 dpi ou tem aqui de 75 dpi até 600 você pode selecionar aqui e fica à vontade vou deixar 300 dpi ok então é basicamente isso aqui que você vai usar coloque papel lá no coloque papel lá na impressora vou colocar esse aqui um teste qualquer coloque como se estivesse tirando xerox até aqui na frente ok onde tem aqui uma seta que vai estar observando aqui os limites a 4 e aqui também a 4 tamanho certinho ok o scanner vai fazer a varredura e lê até aqui se você colocou o tamanho menor lá sem querer que deixou lá lere que é a carta o tamanho A5 e tal aí e quer que ele lê folha completa ele não vai ler ele vai ler isso até aqui só o scanner ok aí vai perguntar lá por que que saiu pequeno aí olha a configuração lá ok pessoal então configure lá no A4 coloca o tamanho compatível que você configurou e ok fecha a tampa né e agora é só clicar aqui em digitalizar clica aqui no botão verde aqui ó digitalizar tá vendo tá fazendo barulhinho e tá enviando para a área de de digitalização enviou para a digitalização colocou aqui a fotinha aqui né dele né da digitalização se você quiser se você quiser se você quiser ver aqui né ampliar tal se você quiser girar ok se você quiser redefinir aqui ó vai voltar o que era antes ok agora quero digitalizar mais né você vem aqui ó opa só um minutinho que deu uma ver se sai desse negócio aqui que atrapalhou isso então pessoal como tá falando se você quiser digitalizar mais né clique aqui em digitalizar mais coloque papel lá no vidro coloque mais uma folha fecha o vidro e clique em digitalizar tá vendo aqui que colocou duas digitalizações e mostra que o total de digitalização mostra que o total quanto mais digitalização você fizer vai estar aqui as fotinhos delas das digitalizações ok caso você queira só é vamos voltar é vamos digitalizar mais uma ok clique aqui em digitalizar mais vamos agora colocar é um cartão ok cartão colorido fecha a tampa agora vamos lá digitalizar esse cartão se você quiser em vez de digitalizar e quiser só ver uma pré digitalização pra ver como é que vai ficar você clica aqui em pré digitalização ok pessoal vamos digitalizar aqui que é o objetivo digitalizou três digitalizações ok agora eu queria fazer uma comparação vou colocar aqui fazer um digitalizar mais né e vou fazer agora uma digitalização na escala de preto e branco o cartão lá tá colorido mas vamos fazer preto e branco pra gente olhar a velocidade se vai digitalizar mais rápido ok cartão já tá lá vou clicar em digitalizar viu conseguiu observar que a digitalização foi bem mais rápida porque quando tá na escala de cinza ou preto e branco a digitalização é bem mais rápida então por exemplo se você tá lá usando um documento lá que é preto e branco de escritório por exemplo porque que você vai deixar aqui por exemplo aqui no true color né vai fazer uma digitalização bem mais lenta só se o seu documento for colorido você mantém ele colorido pra sair colorido aqui ok igual saiu o cartão e como ele está aqui se você mudar aqui pra escala de cinza ou escala de preto e branco vai sair bem mais rápido e objetivo do sua digitalização quiser deixar colorido também não tem problema ok ele vai digitalizar tanto no colorido se o documento for preto e branco ele vai manter preto e branco vou colocar na escala de cinza aqui pra ver como é que vai ficar aquele cartão lá vou clicar aqui em digitalizar e a velocidade vai ser bem mais rápida também acho que ficou até mais bonito do que o preto e branco vamos selecionar o preto e branco aqui ó ficou muito escuro o preto e branco né opa agora vamos colocar aqui o outro aqui então ficou ficou melhor a escala de cinza pra pra digitalizações que não é colorido acho que a escala de cinza fica melhor ok pessoal então é como eu falei aqui ó se deixou aqui e quiser redefinir redefinir ele volta no pequenininho cadê eu redefinir ela não voltou não vou deixar assim mesmo então é o seguinte agora é a hora de salvar essas digitalizações você fez as digitalizações um por uma fez aqui inúmeras digitalizações e quer digitalizar somente em um arquivo só ok aqui tem um total de 5 digitalizações só que o objetivo é digitalizar em um arquivo senão eu vou ter que abrir 5 arquivos né você vem aqui ó escolhe aqui e coloca aqui o nome do arquivo né tem que selecionar aqui vou colocar aqui teste somente pra salvar ok aqui se você deixar aqui o formato do arquivo como jpeg na hora de abrir lá vai abrir como imagem como nós estamos falando demais de escritório né vamos colocar aqui como pdf né você pode que é salvar aqui em bmp jpeg pdf imagem pdf barra a imagem png tiff e tiff também que com várias páginas tiff com uma página ok ok então vou deixar aqui pdf imagem colocou o nome do arquivo pdf pc local você escolhe aqui qual aonde vai ficar essas digitalizações né isso aí é com vocês eu vou deixar na pasta scan clique aqui em salvar e e e e e e e aí já tá enviou para lá no arquivo qualquer ok seu arquivo lá no que você marcou vamos ver onde que ele tá vou abrir aqui e procurar essa pasta acho que tá dentro de documentos scan né clicar aqui em scan aqui é o pdf que foi criado vou clicar em pdf e abrir aqui as cinco digitalizações tá aqui ó um barra cinco né primeiro digitalizou este depois foi esse cara aqui esse papel depois foi esse cartão colorido depois foi aquele cartão preto e branco né bem rapidão e aqui depois foi esse escala de cinza aqui ó então viu pessoal como é que faz a digitalização é assim que faz em formato pdf né e e dessa forma que faz utilização em formato avançada agora digitalização em livro se você quiser fazer digitalização de uma postilha ou de um livro né você clica aqui e configure aqui na mesma coisa né tamanho A4 ou tamanho do livro né tamanho da folha vídeo de leitura né a resolução que você quiser se você quiser a digitalização mesmo é mais rápida né como falei pode colocar na escala de cinza ou escala colorida deixar aqui na colorida ok então pessoal vamos fazer aqui uma digitalização no livro né então escolhe aquela opção lá né digitalização em livro peguei aqui um livro ok e vou fazer uma digitalização aqui ó vamos ver como é que que vai acontecer vamos pegar aqui essa parte essa página aqui ok vou colocar aqui ó como é o livro não tem como arrancar a folha né a gente tem que fazer dessa forma feito isso agora vamos lá em clicar em digitalizar clica aqui em digitalizar clica aqui em digitalizar clica aqui em digitalizar digitalizou lá, agora vamos fazer a outra página, vamos colocar agora essa página aqui, ó, como não tem como fazer assim, né, eu vou fazer dessa forma aqui, depois se ficar de cabeça para baixo, a gente vira, olha lá, tem que a opção de virar, né, agora vamos lá em digitalizar mais, acho que é a mesma coisa, ok, porque não deu mensagem nenhuma, deixa eu ver se deu mensagem aqui no painel, no painel aqui não deu mensagem nenhuma, então, clicar em digitalizar mais, e aqui no botão verde aqui, digitalizar, ok, vamos clicar aqui, digitalizar, ó, eu fiz digitalização de duas páginas, né, do livro, não vou fazer mais porque não precisa, um livro de arte, ok, história da arte, tá nada visto, não, isso aqui é outro cara, então é o seguinte, vamos lá, e agora vamos virar, né, virou, certinho, manteve aqui, né, e agora é só clicar em, se você quiser digitalizar mais, é só manter isso aqui, ok, coloca aqui o nome do arquivo, né, colocar aqui arte, arte, colocar aqui como pdf também, imagem, é, escame uma coisa, e salvar, colocar não, e vamos ver lá, e vamos abrir, duas páginas, aí, ó, ótima digitalização, ok, nós colocamos aqui 300 dpi, né, se tivesse colocado 600, se a resolução ainda seria bem melhor, ok, pessoal, então é dessa forma aí que faz a digitalização, então, pessoal, vou ficar por aqui, é, se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like, inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, ok, é, então nós fizemos a digitalização rápida, né, digitalização de documentos, e a digitalização de, do livro aí, ok, que é esse livro aqui, que nós colocamos aqui, a história da arte, e, com a capa aqui do Van Gogh, que é a, esse quadro aqui do retrato, retrato dele, ok, Vicente Van Gogh, grande artista aí, então, é isso aí, pessoal, grande abraço, e até o próximo vídeo. E aí, E aí, E aí,